O camburão. Ainda bem que tu conseguiu parar. A vaga era apertada, né? A terceira avenida. Aqui o Bia Ritz. Hoje estamos aqui e vamos ver o ponto de cama. Nós vamos visitar o puerto de cama. Está aqui. Vamos manter, né, Renan? Participação especial. Vamos visitar hoje o diferenciado no puerto de cama. Quantos metros tem o apartamento, Renan? Quantos metros? Qual a pedida? Qual a pedida? 218 metros quadrados. Três vagas de garagem. Um 730, apartamento diferenciado. Venha conhecer comigo e com o Demer. Três suítes? Três suítes. Não, não é. Sério? É, isso aí. Hoje aqui no porto de cama, vamos visitar um apartamento diferenciado. Lá vai, Juliana Meurer, Renan Castello, Michele Etzold, Luiz Augusto Bernstorff. O Edson? Michele Anderson. Não, é o Edson. E o Luiz da Macon. Boa tarde. 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 Deixa eu sair de perto, depois quebra alguma coisa e diz que sou eu. O quê? Se eu sair de perto, né, se não quebra alguma coisa vai dizer que sou eu. Boa tarde. Olha que esbarra num vaso de Murano aí. Deixa eu ir pra cá primeiro. Cinema. Ah, cinema é legal. Dois quilômetros de sofá. Cinemão. É? É bom que não fique ninguém na frente do outro, ó. É. Fica todo mundo sentado de lado ali. Fica do fio de frente. O Luiz Augusto vai dar uma malhada. Vamos correr na esteira aí, Livan. A área de lazer, tem um aspirador ligado aqui. A piscina, piscina aquecida. Tá em manutenção. É que no inverno o banho é soco. Aí aqui no Espaço Gourmet tem um loungezinho com TV. Churraspeira a gás. Vizinha a bancadinha americana. Toda a área das mesas de festa. E uma brinquedoteca. Rampa de garagem é bem tranquila. Chega aqui. Vaga dupla, espaçosa. Cabe com folga. Box de praia. Bicicletária. E a outra vaga aqui, ó. Temos dois elevadores. Três elevadores. Dois sociais e um serviço. Diferenciado. Vamos lá. Molho mágico eletrônico. Vamos começar aqui pela sala de TV. Já tem um rack de TV aqui. Colocado. Modos fixos ficaram, né? Aqui tu tens uma área técnica. De repente, sei lá. Aquela história que eu sempre aconselho. Empilha esses splits pra cá. Bota um brise aqui pra esconder. Abre isso aqui. Pá, pá. Faz uma portinha pra ir lá fora, né? Não é grandes coisas. Mas você tem uma área aberta aqui pra dar pro telhado, né? Já tem até duas bolas que tem ali. Vamos lá. Aí aqui temos o ambiente que seria a sala de jantar. A cozinha americana. Aqui vem um cooktop. Colocado de volta. Foram retirados os elétrons. Mas já tem os espaços aqui da lava-louça. Forno elétrico. Micro-ondas. Uma geladeira grande. Os armários ficaram. Muita tomada, né? O pessoal gostava de usar eletrodomésticos. Tem a saída aqui ainda pra filtro. Espaço gourmet. Churrasqueira elétrica. Tá aí. Mas ainda tem a vantagem de duto. Aí o suporte aqui pro gourmet. Um lavabo. Com pedra translúcida e couro de cobra nas paredes. Área externa. Já vamos lá conhecer. Vou deixar a suíte por último. Vamos conhecer a área externa bacana esse apartamento aí. Um terracinho. E aí aqui já. A primeira suíte. Sai aqui fora. Já vou mostrar. Como a piscina do condomínio. Aqui eu vou mostrar. 1822. Colégio Unificado é ali na frente. Colégio Energia duas quadras pra trás. Esse aí em frente é o Biarritz que nós já visitamos. Aqui eu tenho uma piscina exclusiva do apartamento. Você pode aquecer se quiser. Um bom tamanho. Tem até uma cascata aqui ó. Um deck bacana. Vai pegar algum sol aqui. Final da manhã e início da tarde. O sol vai passar por lá. Vai ter algumas frestas né. Então de repente é bom aquecer a piscina. Tem esse deck todo aqui que você pode utilizar. O legal é que tem pouca janela de apartamento pra cá. Esse é um detalhe importante pra privacidade. Ali nós já vamos visitar. Foi feita uma área coberta. Que serve de home office pra uma das suítes. Voltando para o apartamento. A ficha técnica dele eu coloco aí né. Ainda tem mais um espaço aqui. Garden. Você pode fazer a tua hortinha de temperos. Vertical. Vou fazer a chamadinha aqui. Esse apartamento é um diferenciado. Aqui no Porto Chicama. Com mais de 150 de área privativa. Vou te colocar aqui. Aqui do lado o valor da pedida. O descritivo completo. São três vagas de garagem. Está à venda através de uma construtora. Então tem umas condições facilitadas. Se você ficou com alguma dúvida. Entre em contato com os telefones que estou colocando aqui. E a gente vai te trazer pra uma visita. E te apresentar as condições. Vamos continuar a visita. Aproveita e já deixa o teu curtir. Se estiver gostando do vídeo. E te inscreve no canal para receber novidades. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.